Tô pensando aqui no seu desespero, fundir o motor do seu carro, oh meu Deus do céu, e agora o que eu faço? Não faça o que não tem que fazer, sabe o que você tem que fazer? Dá uma ligadinha pra retífica Ceval, entrando pela primeira vez no Shop Tour Automóveis, eles trabalham com todas as retíficas de todos os motores, inclusive importados, tá? Tem garantia de 6 meses ou 20 mil quilômetros e o guincho é grátis no perímetro urbano. Fundir o seu motor lá em Calcaia do Alto, no perímetro urbano, eles vão mandar o guincho pra você, vão trazer o seu carro aqui, fazer a retífica e o guincho é grátis, tá? Preços promocionais pra você, tem peças também pro seu motor, fala com o Lindomar, conversa com ele, ele vai dar um abatimento, vai dar um preço legal pra você, ó. Primeiro, esse motor aqui, esse aí é um, deixa eu ver, esse é o motor de Monza, motor GM Monza 2.0, em 4 de R$ 275,00, 4 de R$ 275,00, preço legal pra você, tá? Do lado tem o motor VW, que esse é Volkswagen 600 AP, 600 barra 800, serve pra Santana Gol também, né? É isso mesmo? Tá, 4 de R$ 180,00, gente, é muito barato. Tem esse aqui Ford também, esse é um Ford CHT em 4 de R$ 175,00. E esse último aqui é pro Tempra, tá? Motor Fiat Tempra, 16 válvulas em 4 de R$ 375,00. Você não pode pagar em 4 vezes? Tem o financiamento de até 13 vezes pra você com um jurinho, ó, pequenininho, tá? Eles fazem também retífica em motores importados. Um exemplo pra você, Besta 2.2, 4 vezes de R$ 725,00. Ficou caro? Você acha que ficou caro? Quer fazer em 13? Pode fazer o financiamento também, tá? Eles trabalham com peças pro motor do seu carro, já falei. Fala com o Lindomar que ele vai dar um precinho bacana pra você nas peças. Retífica Ceval. Olha, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18, sábado das 8 às 13, financiamento em até 13 vezes. Rua 2 de Julho, 835, no Ipiranga. Central de Atendimento, 69158277. Ceval, vem!